Música Todos nós amamos truques e mágicas! Então hoje eu vou fazer um pequeno truque de mágica para você em alguns passos simples e curtos. Este teste é uma combinação especial de números e cores. Não é difícil. A única coisa que você precisa lembrar é a cor que pertence ao seu número. Então, escolha um número entre 1 e 30. Por exemplo, eu escolhi 15. Dê uma olhada na caixa abaixo e veja se tem o número que você escolheu. Se sim, observe a cor amarela. Nessa tabela tem o número 15, então observei a cor amarela. Dê uma olhada na caixa abaixo e veja se tem o número que você escolheu. Se sim, observe a cor laranja. Também tem o número 15 aqui. Eu observei a cor laranja. Dê uma olhada na caixa abaixo e veja se tem o número que você escolheu. Se sim, observe a cor roxa. Sim, mais uma vez eu encontrei o 15, então observei a cor roxa. Dê uma olhada na caixa abaixo e veja se tem o número que você escolheu. Se sim, observe a cor vermelha. E novamente, a cor vermelha foi observada. Dê uma olhada na caixa abaixo e veja se tem o número que você escolheu. Se sim, observe a cor verde. Aqui não encontrei o meu número 15. Agora, some o número de acordo com as cores que você observou. É o número que você escolheu? Então, eu tinha amarelo 1, laranja 2, roxo 4 e vermelho 8. Vamos somar os números. 1 mais 2 mais 4 mais 8 igual a 15. Esse é o número que eu escolhi no começo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe-o com um amigo. Mas ei, não vai embora ainda. Temos mais de 2 mil vídeos interessantes para você conferir. Tudo que você precisa fazer é escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida. Fique no lado incrível da vida.